Oi gente, eu sou a Gero e eu sou o Cheiro E o vídeo de hoje é o Desafio do Plástico E esse vídeo foi sugerido pelo amor, Letícia Obrigada Beijo E Gero, explique para os amoros como vai funcionar esse vídeo Eu explico Tipo assim gente, como é o Desafio do Plástico Tudo que tem aqui de comer, tá numa embalagem de plástico Aí aqui ó, tem os números, a gente vai pegar o número E a gente vai descobrir o que que tem dentro E o que tiver a gente tem que comer E nem tudo vai ser assim gostoso, né É, tem coisas gostosas, tem coisas ruins Eu tô, eu tô, eu tô Vai, calma Eu tô, eu tô, eu tô Então você começa Olha só Número 4 Número 4, que sonhada que é o número 4 É esse aqui ó 1, 2, 3 Eu vou molhar 1, 2, 3 e já Ai, caiu, caiu, o que que é isso? Berinjela com tomate seco Berinjela com tomate seco Esse é o que é gostoso Ah, pra esse é bom Tesourinha Ai 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 Olha, tem cheio de tomate Ah não, tem cheio de berinjela Olha, isso aqui é a primeira vez que eu vou provar isso aqui Eu também nunca comi isso aí Mas eu acho que esse é bom Nossa, olha, é bonito, não é? É bonito? Nossa, é bonito Vai, vamos ver Eu acho que ele fica gostando, gente, no pão, na torradinha Nossa, olha com arroz Nossa, é gostoso? Ai, eu amei Então agora eu vou morder ele, gente Vamos descobrir o que que eu vou comer Ai, eu amei E pra quem ainda não viu, a gente tem esse vídeo aqui também Lá no canal Blog das Irmãs Isso mesmo? Ai, também tem o que a Mari e o Boba gravaram lá no canal Isso, várias, Boba Então agora, gente, vamos descobrir o que que eu vou comer Número 3 3 é este aqui, querida Com aqui e aí De leite com coco Nossa Gente, é um docinho Não, vou abrir assim, ó Ó Nossa, olha que cheiro gostoso Nossa Ai, doce de leite é muito bom, né Hum Nunca tinha com ele Nossa A uplift A donated com ela A embalagem Ela rasga a metade Da sua Não Sem ter brincadeza Isso. Tá gostoso, Diana. Tá gostoso. Nossa, já pode tirar o meu? Pode, vai... O que será? Tantantantã. Número doce! Doce que andou! Ai, 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 ai. Preparados nossos alunos. 1, 2, 3 e... Tô chateada. Ai, gente, eu queria. Não, eu estou muito chateada. É um novo amorzinho. Você vai dividir comigo? É de vida. A gente assistiu o filme. Se sobrar para o filme. Se sobrar para o filme. Como se ele fosse conseguir comer tudo agora. Ele não vai conseguir. Nossa, que delícia. Será que é gostoso de experimentar? Gente, eu amo Doritos. Nossa, eu amo muito. Nossa, deixa eu descobrir o que eu vou pegar agora. Eu estou muito feliz. Tomara que o meu seja tão bom quanto o dele. Número dois. Nossa, nem o dia. Um, dois, três e já. Não. Ai meu Deus. Nãããão. Gente, eu sou a perdedora antes desse desafio. Ele pegou Doritos e eu peguei cogumelo, Chimeji, e se você não viu, no vídeo, há de comer. Eu chorei comendo essas as записas. A Jero não gosta de Chimeji. Ela tem trauma de criança, não é, Diara? Ai, tesolinha. Ai, eu tô com dó de você. Mas, amor, se vocês gostarem desse desafio, a gente pode voltar fazendo o desafio da lata, do desafio do líquido, do pó, do que fazer? Do pó, da caixinha. Mas lá vamos nós, pai. Ai, Diara, eu tô com dó de você. Ah, então, mas se vocês quiserem esses outros vídeos, gente, cliquem muito no Jair pra vocês sabem que vocês estão gostando desse vídeo, né? É. Você não vai chamar de louvor, né, Diara? Não, acho que agora eu fiquei mais forte. Vamos lá, vamos nós. Gente, eu não tenho cheiro de nada. Ai, eu não tenho cheiro de nada. Olha, olha só. Não é temperado? Que estranho. Nossa, não pegou de nada o líquido. Ai, gente, eu acho que tinha que temperar ele preparando uma panelinha. Sério, não pegou de nada. Ah, não, não. Tá sem tempero, tá estranho. Vai, Diara, eu vou te dar forças, vai. Eu tô passando minhas forças pra você. Você consegue. Não, além de você ter temperinho, parece que tem uma parte que tá um pouco com um tempero um pouco azedinho essa só, sabe? Vai de uma vez, vai de uma vez. Não, lave. Só pra você ver, não tem tempero. Ai, que estranho. Parece que só tá com água e um pingo de limão, tipo assim, sabe? Então, meio que você tem tempero, mas ao menos tem um pouco azedo. Tá sem tempero? Não. Não, 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 por favor, não, não, não. Calma, Diara não vai chorar, calma não. Não, 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 não. Gente, é muito, pode ser metade? Pode, pode, Diara. Segura pra mim o garfo. Vamos dar esse escopo pra Diara, né, amor? Aqui, metade. Vai. Vai, mastiga, mastiga, vai. Ele é duro. Vai, mastiga. Ele é duro quando você tem... Ai. Ah, mastiga. Falta um tempero, gente, pra desesperar Não tem nadinha de tempero? Não, tem gordo de água com limão Vem pro tempo aí Um garrafão de água com um pinguinho de limão Mordendo um negócio meio relaxigoso Engoli É, já engoli Vai, próxima, próxima Hashtag parabéns, Jel Será que você não tem coisa mais ruim do que chimeiro? Ai, não sei Não, eu acho assim que o chimeiro Número 7 O chimeiro não é tão ruim que nem eu falei no outro vídeo Só que tem que estar temperado Aqui, Jel, é esse aqui, ó Eu não vi o que que é Eu não vi o que que é Aqui Aí Aqui, é esse aqui, ó Opa, eu fiz um azulzinho O que será que é? Um azul Um, dois, três e já Só fazemos mais ruim Nossa, falou que pegou no rio É verdade, né? Ele é liso Ai, ai, ai Vai Vê se tem tempero É igual? Não vou gravar, não Eu consigo comer shampoo Se tiver bem Fininho Se tiver bem temperado No meio de alguma coisa Tipo, estrogonofe Não, assim puro não Assim já é difícil pra mim Peguei aqui meu papelzinho Número 9 Ah, gente, aquele gosto Pera, eu tô com medo É essas empalagens assustadoras Tipo, chinês Ah, não Azeitona 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 Mas não peguei assim Pois é que eu como de boa, gente Apesar de tipo, não amar muito Assim, mas eu consigo comer Eu acho ele até que gostoso Ai, aquele azeitona Eu como por você É azeda? Esse tá salgado Salgado Então não é azeda? É salgado esse? Amor, eu gosto daquelas azeitonas Que você compra no mercado Ou já em vidro Aquela que vem com pimentão dentro Sabe? Ai, muito bom Mas ele tá mini azeitoninha Achei tipo, ela super pequenininha Delicadinha É, eu comi o saque inteiro quase Tá gostoso isso? Vamos para a minha rotata de dinheiro Tantantantã Tantantã Tantantã Eu acho que você vai pegar o número 11 Eu acho que é o 10 Número 6 É assim, né? É o 6 Número 6? Número 6 Aquele O que tava caindo toda hora Tantantantã Tantantã O queijo É queijo Queijo Mas sério Ainda acho que o melhor dele foi esse Doritão aqui Nossa sério, acho que esse daqui já é o vencedor quem pegou esse daqui Eu também te queria tanto o Doritão Vai, eu vou colocar aqui Não parei de ficar paquerando os Doritos dele Tem aqui do meu lado Isso aqui num pãozinho esquentado Delícia Tiara, imagina colocar um Doritos aqui e um outro Doritos aqui e esquentar Nossa, deve ficar muito bom Eu acho que não precisa nem esquentar Do jeito que colocar assim e comer, acho que já é muito bom Ai gente, tava esperando pegar uma coisa muito deliciosa agora Sabor prato Prato Não, era cinco No cinco Aqui, ela tava caindo toda hora Tantantã O que é? O que é? O que é? O negócio de arroz Arroz caramelizado Do biscoitos paulista Esse é gostoso Esse eu já comi Eu comi isso quei bastante quando era criança Comia? Eu comi bastante, mas não lembro em que época da minha vida Nossa, que crocante Nossa, de novo, de novo vai Nossa, que delícia Oh Eu tô pegando mais doce É verdade que eu peguei mais saudável Eu peguei dois doces, gente Sabe o que me lembra? O que? Pipoca doce Nossa, sério? Ele lembra pipoca doce, acho que por causa do caramelo Acho que gostoso Oh, avô, já vou tirando o meu, amor Aqui, você Dez Dez Eu vou tirar daqui, vai Um, dois, três e já Tapioca Tapioca e gostoso preparado Já assim, não sei não Porque tem que comer cru, gente Não pode preparar Uma tapioca com isso aqui no meio, hein? Mais feita, não assim, né? É Assim, não sei nem como que é o sabor Será que é comestível? Vai Descobriremos Eu sinto que ele vai virar uma coisa assim meio Tipo assim? É Dá pra engolir, será? Ai, 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 ai Não, não, não Quer água? Não tem água? Tem Quer água? Minha boca já tá levando Ai, olha que água aqui Ai, minha galinha ficou toda suja de prancha Peguei um aqui, gente, o número um Pera, desse tamanho que vai ser? Eu não sei O que que é isso? Vai, Gia Tô até com medo de descobrir Será isso aqui? Aaaaaaaaaa Gente, na hora que eu vi essa pontinha, na hora que eu vi na minha cabeça Ai, eu amo este aqui Ai, eu amo este aqui Ai, eu falei que eu tava pegando os dos doces Eu vou abrir pra você? Eu vou abrir Aaaaaa, desculpe Tcharam Vamos ver a gente, vai ficar Nossa, tá gostoso? Hum, tá gostoso Tá delicioso Nossa, eu amo Eu imagino que o Doritos e esse é o mais gostoso Ou será que vai ter mais? Ó, tem mais um e dois ali, hein Nossa, por que que você quer que é tão bom assim? Vamos abrir os dois juntos? Vai, eu peguei o meu então Vai, eu peguei o número onze Número oito Esse é seu Vai, Junto Vai Um, dois, três e já Leite no pensado De saquinho Nossa, eu peguei tomate seco Vamos ver primeiro dele como que é Ó É gostoso? Hum, hum É, muito bom Nossa, é bom pra fazer pizza Ah, é verdade Olha, e esse leite condensado aqui, gente Quem que viu lá no Sparys Amaro? Eu vi Deixa eu abrir aqui Vamos lá Como é que você vai comer assim? Você vai despejar pra mim Vai Abre Eu acho que tem que ficar segurando que isso não vai cair Olha, dá pra eu fazer muitos brigadeiros Nossa, faz brigadeiro pra gente Nossa, já sei Hoje a gente vai assistir filme comendo brigadeiro e Doritos Um pedaço de seus sneakers Gente, eu amei Porque apesar de eu ter pegado o shimeji logo de início Eu peguei bastante doces que tipo, eu super amo Eu também, eu amei muito O Doritos valeu muito a pena Valeu Se vocês ainda não deixaram o like, já cliquem Cliquem bastante no joinha, amor E se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, né? Isso E agora vamos para... Olha o beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Karine Tainá E Monique Um super beijo, gente E quem quiser aparecer aqui no beijinho da semana É só colocar aqui nos comentários Hashtag beijinho da semana Isso, meu amor Um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau